Sim, é o Vida e Saúde que está começando, tudo bem com você? Eu espero que sim e espero que fique ainda melhor depois do tempo que a gente passar junto aqui nesse programa. Pode ficar à vontade, pode relaxar aí no sofá e na cama para prestar bastante atenção na nossa conversa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fake news e fraudes pela internet, assunto que pode te interessar e evitar grandes dores de cabeça. E no programa de hoje vai ter uma receita deliciosa também, mas antes eu quero convidar você para refletir num provérbio chinês que diz o seguinte, sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. A boa ação que você faz, o cuidado que você tem por alguém sempre vai trazer recompensas para você também, não é só para quem você está beneficiando não. E eu sei que embora essa não deva ser a motivação principal, mas você também pode curtir, pode aproveitar aquilo que fica de bom, as lembranças, o cuidado, o carinho que fica na sua memória depois de fazer bem para alguém. E olha, a receita de hoje é um delicioso sagu de abacaxi, receita bem gostosa, agrada toda a família, uma sobremesa super fácil, rápida e bem brasileirinha. Olha só os ingredientes que você vai usar para essa receita. Três xícaras de água, meio abacaxi picadinho e a gente vai usar também as cascas dessa metade de abacaxi, meia xícara de sagu, dois cravos da índia, um quarto de colher de chá de gengibre em pó ou um pouquinho de gengibre ralado, meia colher de chá de, de café, perdão, de canela em pó. A gente também vai usar aqui três quartos de xícara de açúcar demerara. São os ingredientes da nossa receita, você que é especialista em sagu, manda aí a sua receita que eu quero ver se a gente pode reproduzir aqui no Vida e Saúde. E você que não tem tanta experiência assim com o sagu, você pode tentar reproduzir o nosso aqui e mandar a foto sua aí para dizer como é que ficou. Eu estou louca para ver, estou ansiosa, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, essas cascas que a gente tem aqui do abacaxi reservadas, a gente lavou o abacaxi antes de cortar e agora a gente vai preparar uma espécie de chá. Vamos deixar ferver até extrair aquela essência, aquele gostinho de abacaxi que ainda estão presentes aqui nas nossas cascas. Pronto. E vou deixar ferver. Esse é o primeiro passo da receita. Isso aqui vai ficar aqui por mais ou menos 15, 20 minutos até se tornar um chazinho legal. E olha, para falar sobre o assunto de hoje que são fake news e também fraudes pela internet, a gente está aqui com duas pessoas que têm nos ajudado em alguns assuntos desses relacionados à era digital, à introdução digital e cyberbullying, a gente falou aqui também. A gente vai agora falar com a doutora Adriana Carvalho, que é advogada. Obrigada pela participação, doutora. Eu que agradeço, é um prazer. E também temos aqui a Nádia Teixeira, que é psicopedagoga. Muito obrigada também por estar aqui com a gente, viu, Nádia? Prazer estar com vocês. Bom, acho que primeiro de tudo a gente precisa entender o que são fake news. Parece bem simples, mas eu queria saber o que está por trás desse termo, doutora Adriana. Bom, fake news são notícias falsas com aparência de verdadeiras e que muitas vezes nos enganam, porque é muito difícil detectar se realmente é uma fake news, porque na maioria das vezes ela tem tanta aparência de verdadeira que você chega a acreditar. Tem um ditado que diz que uma frase repetida por mil vezes, uma frase errada, uma mentira proferida mil vezes, ela passa a ser verdade. Então, na internet é o que acontece. Você tem algum exemplo aí recente de uma fake news que realmente todo mundo sentiu impacto, de repente até o nosso telespectador compartilhou esse fake news sem saber que era fake? Olha, a fake news que trouxe até surpresa pra nós, né? Muitos de nós. Pra muitos de nós foi o caso da baleia azul. Eu, quando fiquei sabendo o que era fake news, eu falei, gente, não pode ser. É um absurdo, é, né? Mas nesse caso, essa fake news, ela trouxe resultados até que positivos, né? Não, Nádia, porque os pais ficaram mais alertas, houve uma preocupação, mesmo que tenha sido assim, passageira, digamos assim, com relação ao conteúdo do que os filhos, é, conteúdo que os filhos estavam acessando pela internet. É, com certeza. Nem sempre assim. Apesar dela ter tido todas essas características, e na verdade ela era realmente uma fake news, ela trouxe um teor positivo por causa dessas discussões que puderam ser trazidas, tanto na mídia, quanto também nos lares. Mas também não deixou de trazer ali um certo transtorno, né? O que acaba acontecendo, infelizmente, porque essas fraudes ou essas fake news, elas acabam tendo uma intencionalidade de trazer problemas pra alguém. Tá, legal. Você falou uma coisa interessante. Então, fake news tem sim intenção, não é uma coisa assim, despretensiosa, não. Ela quer gerar algum tipo de ação na sociedade e, normalmente, algum tipo de vantagem aí. Sim, e ela foi pelo sensacionalismo, né? Exato. É, tanto que é importante esclarecer, né, pros nossos telespectadores que, é... O caso da Baleia Azul, a Seifernet publicou uma nota em pesquisa lá na Rússia, juntamente com uma instituição semelhante à Seifernet, e eles foram pesquisar se, de fato, aqueles suicídios ocorreram em decorrência do desafio da Baleia Azul, e chegou-se à conclusão que não poderia se afirmar que os suicídios ocorridos na Rússia naquela, naquele momento, tinham relação com o desafio da Baleia Azul. Quer dizer, até houveram suicídios, sim, como os postos que a gente viu sobre Baleia Azul, mas eles não estavam relacionados com nenhum tipo de desafio, como se afirmava nos posts e etc e tal. Quais são as características de uma fake news? Como é que a gente pode detectar que aquilo ali realmente não é uma coisa verdadeira? Tem correntes, inclusive, tem muita coisa que a gente recebe que fica só enchendo a nossa caixa de celular ou de entrada, com coisas que realmente não existem. Bom, você tem como... é difícil checar, mas você tem que fazer uma pesquisa profunda, você tem que ver a fonte, o link da fonte, se é verdadeira, se aquele link faz referência à fonte primária, se aquela fonte é verdadeira, se o... É confiável esse lugar, né, onde ela se encontra. Porque hoje, apesar da internet ter o lado ruim, mas também a gente consegue fazer as pesquisas e foi o que aconteceu, por exemplo, até no caso da Baleia Azul, né, não existia essa fonte primária, de onde ela veio, apesar de algumas emissoras até chegarem a fazer a reprodução da notícia do fake news, né? Exatamente. E ainda você pode pesquisar se o autor daquela notícia, se ele... A origem do domínio dele, se é confiável, se... Ah, tem outros sites que são confiáveis, de jornais confiáveis, o que eles falam a respeito daquela notícia, se eles não concordam, você já pode desconfiar. Tem algo errado. Tem algo errado. Outra questão interessante é que todas essas fake news geralmente são sensacionalistas. Ou elas contam um desastre iminente, um milagre que vai acontecer. Então, quando a notícia é muito forte, assim, que causa um impacto de irritação também, ou de surpresa, você pode desconfiar. É até um ponto que às vezes nos remete a um outro programa que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, né? Às vezes é aquela história das curtidas, das visualizações. Existem algumas pessoas que trabalham tentando atrair um público para ter um movimento ali no seu espaço também. O lance é que você precisa desconfiar quando tem alguma coisa muito diferente, muito fora da real, é preciso buscar, sim, outras referências. A nossa repórter, Rafaela Martins, foi atrás de um jornalista, que é professor também lá no NASP, e ele dá dicas bem práticas do que você deve fazer para descobrir se uma matéria é fake ou não. Informação é a palavra-chave que define a era em que vivemos. A maioria das pessoas tem acesso a ela, inclusive a informação que está presente na internet. Como foi o caso da notícia que circulou em 2014, na véspera do segundo turno das eleições. O doleiro Alberto Iosef, um dos acusados na Operação Lava Jato, foi internado em Curitiba. No dia seguinte, o boato de que ele havia sido morto após envenenamento se espalhou, mas era tudo mentira. Outro caso foi a grávida de Taubaté, que dizia estar grávida de quatro crianças, sim. Mas, no fim das contas, tudo se tratava de uma farsa que ganhou uma enorme atenção. Na internet nós temos uma grande disseminação de informações, mas, infelizmente, nem tudo que está na internet é confiável. Nós precisamos saber o que tirar de bom e de verdade da internet. Há muitos sites que disseminam notícias falsas, informações falsas, e as pessoas acabam acreditando nessas informações e transferindo para outras pessoas aquela informação como se essa informação fosse verdadeira. E, muitas vezes, não é. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente precisa pegar uma informação da internet. A gente precisa checar essa informação e perceber se realmente ela é verdadeira. Se não dá para acreditar, o que fazer, então, para apurar corretamente a informação? Informações que a gente recebe na internet precisam ser checadas e, muitas vezes, as pessoas não têm noção de como fazer isso. É claro que quem trabalha com a comunicação, com o jornalismo, tem mais facilidade de ir atrás da informação e perceber se ela é verdadeira ou não. Mas, um dos conselhos principais seria ver a fonte da informação, ou seja, de onde ela partiu primariamente. Se a informação vem de um site confiável ou não. Quando é informação de algum blog, enfim, de algum site que não é muito conhecido, é preciso checar essa informação. Não, primariamente, onde ela foi divulgada. Que site que deu a primeira vez essa informação, essa notícia. Tentar chegar até lá e perceber se esse site é confiável ou não. Está aí uma super responsabilidade. Então, atenção, pois nem toda mensagem que recebemos merece ser passada adiante. Está aí a dica para você. Antes de passar adiante, pesquisa. Existem até alguns dispositivos que você digita na internet se é fake ou não. Ele já aponta ali, né? Exatamente. Tanto dessa parte, quanto também, às vezes, de sites que estão se aproveitando, pessoas que querem se aproveitar com as fraudes, né? Você tocou num ponto interessante. Interessante, até que ponto vai o fake e até onde ele atinge a gente? Não é simplesmente uma mera informação que vai ali manipular, de repente, votos e decidir coisas importantes num país, mas até mexer com o nosso bolso. Fraudes são o que não faltam pela internet também. O que são essas fraudes? Como é que elas funcionam, Adriana? Bom, fraudes vêm do latim fraus, né? E é cometer ato de inverdade, né? Cometer é um ato ilícito para prejudicar alguém. Então, por isso é uma fraude. E nós vemos muito, primeiramente, em bancos, né? Eu já tive, eu acho que é muito comum. Quem nunca, gente? Já tive meu cartão clonado e quando fui ver, já não tinha o dinheiro na conta. E aí, você tem que tomar umas medidas, né? Fazer brilhante de ocorrência, avisar o banco para poder ser ressarcido. Agora, quando a questão é, na internet também, você tem que tomar compra de produto, você tem que tomar muito cuidado, porque as páginas são muito semelhantes. Então, você tem que prestar atenção, porque às vezes a página fake, ela contém alguns erros, como a gente estava conversando, erros grotescos. Muitas vezes, essas lojas com as páginas na internet, elas não aceitam cartão de crédito, elas só aceitam boleto bancário. E aí, você já... O depósito em conta. O depósito em conta. E você já faz o depósito. Você já paga o boleto, seu dinheiro já foi, e para você ser ressarcido disso é muito mais difícil. Esquece. Eu quero saber o seguinte. Antes disso, eu vou mostrar aqui como é que está. O nosso chazinho de abacaxi já está pronto. A água está com uma cor bem perfeita já aqui para o nosso sagu. E agora, eu vou ligar esse fogo aqui e colocar o sagu para cozinhar. Ele leva um tempo. Então, eu vou deixar para cozinhar só nessa água aqui. Enquanto isso, nessa outra panela que eu já estava com o chazinho aqui, eu vou colocar o abacaxi todo picadinho com os demais ingredientes. Vou fazer como se fosse uma compota. abacaxi, açúcar demerara, vou usar aqui também um pouquinho de canela em pó. Se você não gosta de canela em pó, você pode usar a canela em rama. O cravo e agora o gengibre, que também pode ser usado em natura, tá certo? E agora, a gente vai controlando aqui. O sagu precisa mexer, então pode até ser no fogo alto até ferver. E depois, a gente vai controlando a temperatura, tá bom? Vamos falar de características, então, de sites fraudulentos. Como é que a gente sabe? Você estava falando que as páginas são muito parecidas com as páginas originais, das lojas originais. São detalhes ligeiros que a gente precisa ficar atento. A Nádia falou de uma coisa interessante, erros de português. Sim, geralmente vão ter erros grotescos porque eles não vão copiar totalmente na íntegra, porque às vezes até a qualidade, então eles querem tentar enganar. Então, você vai encontrar isso também. Tem essa parte que a doutora Adriana já comentou, de verificar. Eles não recebem cartão porque se hoje a linguagem comercial é praticamente apenas cartão. Como são os prazos de entrega, também é bom ficar ali de olho e buscar informações. Sites, por exemplo, como o Reclame Aqui, o próprio Procon, que é bem conhecido da população, e ajuda a resolver. Dá uma pesquisinha ali. Então, é pesquisar mesmo, para você poder ali se proteger das pessoas mais pessoas. E aquelas ofertas mirabolantes. Não todos os sites têm uma média de preços. Os produtos são mais ou menos estabelados. E aí você encontra aquela página que tem um desconto de mais de 50% no item. Sei lá, um celular que custava R$3.000, está ali naquele site por R$1.200. É de desconfiar. Sim, aí nós aconselhamos que a pessoa ligue para a loja mesmo. Já aconteceu comigo, liguei para a loja. Tirou a dúvida. Tirou a dúvida. E a loja informou. Não, nós não estamos vendendo celulares de preço. Essa página é fake. Foi bom que nós vamos denunciar. E tal. Então, isso de uma loja que era real e havia sido ali, vamos dizer, clonada. Mas também, por exemplo, geralmente as lojas que são fakes, que querem se aproveitar, nem telefone de contato elas possuem. Ok. Então, também já é um ponto para ficar atento. Ofertas extraordinárias, fora do normal. Gente, não existe coisa boa, tem um preço. E quando a oferta está muito, a gente precisa pensar se a coisa ou é falsificada, ou se o site é falsificado, né? Às vezes não tem telefone. E às vezes tem telefone que ninguém atende. Que ninguém atende. Sim, olha, então três dicas super legais aí. Ofertas extraordinárias. A gente tem que pensar, se tem contato ali na página, você pode fazer contato, fala com alguém. E a outra coisa é forma de pagamento. Essa história de que só aceita boleto, desconfia, vai atrás. Pode até ser que a loja esteja idônea, mas você precisa ter certeza disso. Exato. Fazer a pesquisa, outra quarta dica importante. Fazer pesquisa nos sites de reclamação para ver se outras pessoas já não reclamaram daquele site que você tem intenção de compra. Exato. Esse é um dos excelentes caminhos, né? E o próprio Procon, como foi dito, né? Que ainda consegue ser ali um site que atende bem o consumidor também, mas existem outros também, né? Também o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor também. Procon, IDEC, Reclame Aqui, são sites bem já divulgados, inclusive. Com o aumento do uso do comércio digital, do comércio eletrônico, desculpe, aumenta-se também os golpes por esse meio? Com certeza. Acaba sendo algo até natural, né? A lei da oferta e procura. Então, quanto mais oferta, infelizmente, mais nós vamos também ter ali as pessoas más intencionadas, lojas más intencionadas, lojas fakes, que também existe muito, né? Como nós já comentamos. Então, é preciso sempre pesquisar de fato, né? Buscar ali locais confiáveis e conferir se já há uma reclamação, se aquela loja entrega, também existe isso. Às vezes, tem lojas que vendem, mas elas entregam de 10 vendas, entregam 2. Então, nós também temos um problema. Não chega a ser exatamente uma fraude, mas há um mau serviço. Um mau serviço que está trazendo prejuízo para o cliente. E se você sofreu um prejuízo e não foi ressarcido, você pode recorrer, você tem que fazer um boletim de ocorrência, você deve a delegacia de crimes eletrônicos, que tem delegacias especializadas, né? E você não pode ficar calado porque você está colaborando com o aumento das fraudes. Pode ser que a sua situação não seja resolvida porque, infelizmente, você já foi vítima. Mas você pode ajudar que outras pessoas não caiam no mesmo golpe. Tá certo. Gente, o nosso processo está indo super bem aqui. Dá uma olhadinha no sagu fervendo. O sagu, você precisa cozinhar. Ele está aqui, olha. Até as bolinhas ficarem quase transparentes. Eu não gosto de deixar elas 100% transparentes porque depois, no segundo dia na geladeira, eu gosto do sagu no dia seguinte, bem geladinho. Ele acaba ficando muito gelatinoso. Então, eu gosto de deixar a bolinha assim com um pouquinho branca ainda no meio, mas cerca de, sei lá, 30, 40 minutos aqui mexendo até chegar quase e ficar transparente. A nossa compota precisa ficar um pouco mais aqui até que a umidade seja bem reduzida aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu já estou com o processo adiantado ali na geladeira e vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Desliguei aqui. Como é que a gente faz agora a mistura dos dois? Muito simples. Eu não fiz essa pergunta para vocês ainda. Vocês gostam de ir para a cozinha em casa, as duas? Olha, eu sou fã, gosto bastante. Adriana, gosta também? E já que o assunto é internet, vocês usam muito da internet para preparo de receitas, para busca de referências? Falem aí. Olha, eu uso bastante e já estou aqui com todas as receitas que nós acompanhamos aqui. Experimentamos, inclusive. Que inclusive experimentamos já na listinha para procurar para poder reproduzir em casa. Que legal. Entra lá no nosso blog, está tudo lá, viu? Ó, o sagu ficou mais ou menos assim. Dá uma olhada. Ele está bem firme, reduziu bastante a umidade. Se você aproximar um pouquinho mais, olha, você vai ver que tem algumas bolinhas que ainda estão meio esbranquiçadas. É assim mesmo, está perfeito. Por outro lado, a compota, olha que cor linda que ficou. Ficou bem dourada, por causa da canela. E quase sem líquido. É isso mesmo que eu quero. Quero que vire um, quase um doce de abacaxi. A gente vai mexer e servir. Deu vontade, não é não? Sim. E sagu dura um tempo bom na geladeira. Você pode fazer, é claro, o sagu da maneira clássica, com suco de uva. Você pode adicionar maçã aqui, que fica muito bom. Eu já vi com goiaba também, quase aquela sopa doce, né? Olha que legal. E está pronto. Agora você transfere para uma travessa bem bonitinha e pode levar para gelar. O nosso já está bem gelado. Sorte a nossa. Capricha aí na hora de servir, porque a gente começa a comer com os olhos. Depois também com um cheirinho. E por último, a gente degusta de verdade, tá? Sagu para todo mundo. Vou colocar um cravinho aqui de enfeite. E está bom o cheirinho, hein? Olha eu derramando aqui, gente. Pronto. E quero falar para você que está assistindo a gente, que de repente não sabe fazer sagu, morre de vontade de aprender. Você pode acessar o nosso blog, novotempo.com.br, vida e saúde. Vamos sentar na mesa, meninas? Está na hora de provar essa delícia. Doutora Adriana, eu vou deixar aqui para a gente. Olha só. Obrigada. Não existe coisa melhor do que comer uma delícia feita em casa. E você pode ser o responsável por essa delícia, ser o autor da delícia. Saiba que você tem grande responsabilidade e privilégio de servir aí a sua família. Então você pode caprichar. Pode fazer isso da melhor maneira possível. Vamos ver como é que ficou o sagu, gente. Muito bom. Muito bom. Mais geladinho um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente deixa gelar, termina de gelar lá. Está muito bom isso aqui. Você merece provar aí na sua casa também. E olha, é uma comida bem acessível. Todo mundo compra no mercado facilmente, encontra o sagu facilmente. E também não é tão caro. É um produto barato, né? E o preparo também, bem rápido, prático. Delicioso. Delicioso. Se você não pode com abacaxi, acabei de lembrar. E muita gente fala, Teru, sou alérgica, abacaxi me dá afta. Você pode usar maçã, você pode usar uma outra fruta que combina com cravo e canela. E vai também fazer bonito aí na sua mesa. Agora é o seguinte, quando a gente termina de degustar aqui, eu quero oferecer uma revista para você, que é telespectador da TV Novo Tempo. Que já fez alguns cursos bíblicos aqui com a gente. Eu tenho mais esse aqui para oferecer para você. É a revista Fique Leve. Uma revista que traz estudos bíblicos com princípios de saúde. E a gente está falando aqui de temas bem atuais, como distúrbios alimentares, por exemplo. Como saúde física, mental, espiritual. Porque o nosso Deus é um Deus completo. Ele se preocupa com a nossa vida nos mínimos detalhes. mínimos detalhes. E se você tem se sentido aí sozinho, se sentido que não vai dar conta de fazer as mudanças necessárias para a sua vida, escreve para a gente. Entra lá no blog, escreve, clica, coloca os seus dados. Essa revista vai chegar aí na sua casa sem custo nenhum. E você vai entender o plano de Deus para a sua vida e vai poder viver mais e melhor. Eu tenho certeza. Eu quero agradecer a Adriana por participar com a gente. Quero agradecer também a Nádia. Que bom ter vocês aqui, viu? A gente vai ter que marcar mais vezes. Olha, eu gostei. Vamos servir vocês bem aqui com comidinha boa. Que Deus os abençoe. Amém. Você também. Até o próximo Vida e Saúde. Fica com Deus. E muito obrigada pela sua companhia até aqui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho